Olá, amigo, amiga, tudo bem? Como vão? Ótimo! Ok, aqui estou eu novamente, Carlos Zab, para ministrar mais um curso, um curso de tratamento de madeiras pelo método Estufa CCB. Mas antes de mais nada, primeiramente, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a confiança no meu trabalho, quero agradecer imensamente as inscrições que vocês fizeram no meu canal, as pessoas que curtem os meus vídeos lá no canal, que curtem o meu Instagram, Facebook, enfim, que está aí sempre interessada nos assuntos ligados à terra, ao desenvolvimento sustentável da propriedade rural. E quero agradecer também a participação, a inscrição neste curso, que demonstra a confiança que vocês têm no meu trabalho, portanto, muito obrigado por isso. Ok? Tá bom, pessoal, olha só, é o seguinte, este curso de tratamento de madeiras, eu escrevi ele especialmente para vocês, para os produtores, porque é o seguinte, eu tenho visto, acompanhado, alguns problemas. Eu me lembro que antigamente, né, antigamente, a questão de 20 ou 30 anos atrás, por exemplo, quando eu comecei aqui na fazenda em 1994, 92, desenvolver o trabalho aqui na fazenda, o que acontecia? Naquela época, a gente tinha madeiras que vinham do sul da Bahia, aqui em São Paulo, que era a arueira, tinha também, além da arueira, tinha outras madeiras, né, a cedrorana, tinha outras, várias espécies de madeiras nativas e que vinham para cá e o pessoal utilizava essas madeiras, que eles dão para fazer as cercas da propriedade, divisão de pastos, piquetes, enfim, uma série de coisas assim. Com o passar do tempo, né, com a questão ambiental se tornando mais discutida, e as restrições legais com relação à derrubada de mata nativa, a própria consciência dos produtores em não mais derrubar as matas nativas, tudo isso foi praticamente tirando do mercado todas essas espécies de madeiras nativas. E, com isso, criou-se uma oportunidade para a utilização de madeiras reflorestadas, principalmente o eucalipto. E, até então, naquela época, o pessoal fazia, então, começou a fazer o eucalipto rachado, né, eles pegavam as toras, eucalipto muito velho, de 20, 25 anos, e cortavam com a motosserra, ou rachavam com cunhas, ou com a própria motosserra, e, então, faziam-se os mourões. E foi feito dessa forma, mas o eucalipto também, o eucalipto de tora, também foi ficando difícil. Tanto que, aqui em São Francisco Xavier, por exemplo, a gente tinha três serrarias de eucalipto, de tora, e essas três serrarias, hoje, fecharam, né, encerraram as atividades, por falta de madeira, de eucalipto, né, eucaliptos velhos, de 20, 25, 30 anos, né. E, então, o mercado foi, começou a se desenvolver, então, para a tecnologia de tratamento de madeiras. E, aí, começou-se a aparecer usinas de tratamento de madeiras. Só que, o que aconteceu? Hoje, praticamente, a gente só tem essa opção de madeira, hoje, para você fazer as suas construções, cercas, e pergolados, enfim, tudo que você precisa de madeira na fazenda, na propriedade, acaba sendo muito utilizado o eucalipto tratado. Só que, isso trouxe um inconveniente, que essas madeiras, elas são extremamente caras. Apesar de ser de eucalipto, né, e o eucalipto ser uma madeira barata, depois de tratado, ele agrega um valor muito alto. E, aí, começou, aí, o que está acontecendo é que está tendo um custo muito alto para manutenção de cercas, das propriedades, divisão de pastos, né? E, isso, gerou, está gerando um certo problema para os produtores, né? Principalmente, para os pequenos produtores, porque ele não tem essa matéria-prima para fazer essa manutenção ou construções rurais. E, vendo tudo isso, e como eu também tenho plantio de eucalipto aqui na fazenda, desde aquela época de 92, 94, eu comecei a estudar o tratamento de madeiras. Eu, então, eu, eu comecei, eu comprei alguns manuais de tratamento de madeira da Universidade Federal de Lavras, vi alguns da própria Universidade de Jabuticabau, onde eu estudei, sou tecnia, né, no interior de São Paulo, e fui vendo essas metodologias de tratamento, e eu comecei a tratar essas madeiras aqui na fazenda, comprando produto químico e tratando aqui na fazenda. Mas comecei a enfrentar uma série de problemas em relação à eficiência de tratamento dessas madeiras. Por quê? A durabilidade não era boa. A absorção do produto, da substância preservativa, não era boa pela madeira. Outra, o eucalipto fendilhava demais, ele racha muito, e isso começou a dar uma série de problemas. E aí eu comecei a pesquisar, conversei com o pessoal do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, no departamento de madeiras. Conversei com o pessoal da indústria que produz o produto preservativo, o CCB, o CCA. Conversei com os químicos e com os engenheiros florestais, e fui conversando e fui estudando essa questão do tratamento da madeira. E aí uma das coisas que eu percebi é que o tratamento da madeira estava sendo feito de uma forma errada, porque a gente fazia ele embaixo de barracões. E aí eu mudei esse método para melhorar a absorção do líquido preservativo, para ter maior eficiência. E depois disso, eu também notei que é o seguinte, que a gente tinha que trazer a madeira até o tratamento. Por exemplo, as usinas de tratamento de madeira funcionam assim, a usina fica fixa no local e a madeira que vem até a usina. E aí eu comecei a perceber que seria mais fácil levar o tratamento até a madeira, e não a madeira até o tratamento. E com isso foi me formando a ideia de montar uma metodologia mais adequada ao pequeno produtor, com investimentos menores, mas com uma eficiência garantida. que a gente tivesse uma madeira que pudesse ter alta durabilidade. Então foi por isso que eu desenvolvi, eu não inventei o sistema de tratamento de madeira, veja bem. O sistema, esse princípio do tratamento, que é um princípio que a gente utiliza, que se chama substituição da seiva, ele já existia. O que na verdade eu fiz foi um melhoramento desse processo para que ele pudesse ter eficiência, segurança e longevidade. Que a madeira tivesse uma vida longa. Então foi isso que foi feito. Naturalmente também pensando na questão do custo, diminuição dos custos. Então pessoal, olha só, eu estou trazendo esse treinamento aqui, que é um treinamento de tratamento de madeira inédito. Nunca, não tem no Brasil nenhum tratamento igual, nenhum curso igual a esse. Não tem. Porque eu trago informações aqui da prática, do desenvolvimento ao longo desses anos, estou de mais de 20 anos, 25 anos tratando madeira, e eu trago todas essas informações agora para vocês. Não tem, tem muitas informações aqui, que vocês não encontram nos cursos. Por exemplo, o sistema de estufa. Ninguém descreve esse sistema de estufa. Onde a gente utiliza energia solar para o tratamento da madeira. Outra coisa, o pessoal sempre fala assim, ah, mas o eucalipto, ele fendilha demais. O problema do eucalipto é o fendilhamento. Pessoal, tudo bem, a madeira de eucalipto tem a tendência de fendilhar, mas isso, o fendilhamento ocorre por inabilidade do motocerrista. Não é o eucalipto que fendilha. Tudo bem, ele tem a tendência de fendilhar, mas se você não sobrecortar a madeira, ele fendilha muito. Então, essas informações que são fundamentais, eu estou trazendo. Outra coisa, hoje eu estou tratando a madeira, a gente utilizava o ácido acético glacial. Atualmente, o que eu estou usando? Eu estou usando no tratamento da madeira o extrato pirulinhoso. Por quê? Porque o extrato pirulinhoso, ele é ácido. Ele tem 2,5 de acidez e boa parte da composição do extrato pirulinhoso ele é feito de ácido acético. Então, olha só como isso é. Tem muita coisa interessante nesse processo. Para quem não sabe o que é o extrato pirulinhoso, eu vou, inclusive, gravar um... Inclusive, no meu canal, tem um vídeo lá que fala sobre o extrato pirulinhoso, que nada mais é que a condensação da fumaça no processo de fabricação do carvão, do carvão vegetal. Então, a gente faz essa coleta desse extrato pirulinhoso e faz o tratamento da madeira, utilizando o extrato como o meio, a solução, para a reação dos componentes da substâncias preservativas. Entendeu? Então, pessoal, olha, tem muita coisa interessante aqui que eu vou falar nesse curso. E é um curso importante, importante para o produtor, porque toda propriedade precisa de madeira para fazer a sua cerca, para fazer as suas divisões de pasto, piquete, barracões, estufas, pontes, pergolados, madeiramento de telhado. A madeira tem uma utilização muito grande. O problema disso, o problema da madeira tratada, é que ela é cara. Ela é muito cara. Então, isso é que é o problema. E eu estou trazendo aqui, portanto, uma solução de baixo investimento, não tem gasto energético e ela tem uma alta eficiência. Uma alta eficiência, ou seja, a madeira dura muitos anos. Por exemplo, eu tenho postes aqui, postinhos de rede elétrica interna da fazenda, que já estão completando quase 30 anos, tratado por este método. E os postes estão firmes até hoje. Madeiras de 12, 15 centímetros apenas. E se não fosse tratado, iriam dourar o quê? Um ano e meio? Talvez? O máximo? Então, olha só. Eu estou trazendo todas essas informações. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse curso. Tenho certeza. porque eu estou trazendo muita novidade. Muita novidade. E aquilo que eu falei, não tem essas informações que eu trago aqui, vocês não obtêm em nenhum curso. Nenhum curso. Porque são coisas que dentro do meu trabalho aqui na fazenda, eu desenvolvi durante esses anos todos. Tá bom? Mas não é um desenvolvimento empírico, sem técnica. Entendeu? Não tem? Não é isso. É um desenvolvimento com tecnologia, com ciência. Ok? Com ciência. Então, por exemplo, o eucalipto, a gente sabe cortar ele de forma que ele não ofendilhe. E o pessoal aqui da roça às vezes fala assim, não, você tem que cortar o eucalipto na lua minguante. Pessoal, não é nada disso. Não tem lua a ver com isso. E outra, às vezes na roça não dá para você ficar falando, vou cortar na lua minguante. chega na lua minguante e chove. Como é que você vai tirar madeira com a chuva? Não dá para ficar contando com essas coisas. Energia da lua, essas coisas, não dá para contar com isso. E aí, com isso, o que aconteceu? Eu descobri por que o eucalipto fendilha? E como é que faz para trabalhar com o motocerísta para que não fendilhe? Para que você não perca madeira. Para que você tenha um mourão, um palanque, um esteio sem fendilhamento. Não vou dizer que não fendilha nada, alguma coisa sempre acontece, mas você vai diminuir 90% o fendilhamento do eucalipto através da técnica que eu vou mostrar nesse curso. Então, pessoal, esse curso é um curso importantíssimo para quem quer desenvolver a propriedade rural e quer ter uma despesa menor para fazer todas essas manutenções e construções rurais. Tá bom? Então tá, pessoal, vamos lá. Eu vou dar sequência aqui no nosso curso. Vamos lá. Bom, isso aqui é a apresentação inicial do nosso curso. Já dá para ver aqui pela imagem que, olha só, é uma estufa de plástico em arco e aqui embaixo o que nós temos? Nós temos tambores. Tambores de ferro usados e que a gente utiliza, então, para fazer os tratamentos. Você poderia usar aqui o tambor usado de ferro, que hoje está um pouco mais caro, mas poderia ser usado também o tambor de plástico de 200 litros, desde que você tenha a tampa totalmente aberta, a circunferência totalmente aberta e você tenha aquela cinta de aço que faz o travamento da tampa. É importante ter essa cinta de aço em volta, em volta da madeira, aliás, do tambor, para dar firmeza ao tambor, porque o plástico é mais flexível, então, ele tende a entortar. Então, é importante você ter essa cinta. Bom, mas pode ser feito tanto com o tambor de plástico como o tambor de ferro. Então, vamos lá. Esse é o módulo 1. Esse curso, ele é feito de 5 módulos com 33 slides. Além disso, esse curso, ele acompanha o e-book em PDF da metodologia toda, que é interessante você mostrar esse e-book para treinamentos dos seus funcionários que vão tratar a madeira. Ele acompanha também uma planilha Excel com as demonstrações de rentabilidade da produção da madeira tratada, só para vocês terem uma ideia de quanto você vai economizar tratando madeira. Enfim, nós temos toda essa inscrição da direito a esses itens todos aí que eu falei. Tá bom? Então, é um curso bem completo. Bom, vamos lá. Olha aqui. Isso aqui, todos esses slides que eu estou mostrando aqui, ele faz parte do ele faz parte do e-book, esses slides todos aqui. Então, portanto, não se preocupe em ficar lendo isso, porque eu vou passar às vezes rapidamente, mas lá no e-book você tem todas essas informações. Eu estou usando os slides do e-book exatamente para a gente guiar, para eu me guiar, para poder fazer uma apresentação adequada para vocês. uma coisa que aconteceu alguns anos atrás foi o seguinte, um produtor, ele chegou para mim, quando eu estava dando um treinamento aqui na fazenda sobre tratamento de madeira por este método. Um produtor chegou para mim e falou assim, Carlos, mas eu não boto fé nesse tratamento de madeira. Eu falei, mas por que o senhor não bota fé? Ele falou assim, é o seguinte, essa madeira é muito cara. Eu falei, mas o que é caro para o senhor? ele falou, a dúzia desse morão aí, seu, ele vai ficar aí mais ou menos 60, 70 reais a dúzia do morão. Eu compro um morão de eucalipto rachado e pago 25 reais a dúzia. Ele me disse isso na época, hoje não são esses preços naturalmente. Mas é só para você ter uma ideia, que o morão tratado ficaria 60 reais a dúzia por aí. e o morão rachado ele ficaria em torno de 25 reais a dúzia. E aí eu concordei com ele, concordei. Ele falou assim, poxa, realmente a dúzia de morão rachado é mais barata. Mas eu perguntei para ele, mas como é que o senhor faz o custo da sua cerca? O senhor faz o custo da sua cerca pelo preço da dúzia de morão? Ele falou, é. Eu falei, mas peraí, quando você faz a cerca você tem que contratar o empreiteiro que vai fazer a cerca. O senhor sabe que o empreiteiro ele cobra a cerca por morão fincado. Não é? Ele falou, é. Então, olha só, é naturalmente que o empreiteiro o que ele vai fazer? Ele vai colocar um morão do lado do outro. Por quê? Porque quanto mais morão ele ficar na cerca, mais ele vai ganhar. Então, portanto, o custo da cerca não é só uma... não se faz só pela dúzia de morão. Outra coisa, esse morão, esse morão lasca, esse morão rachado que vocês compram, quando você coloca ele na terra, quantos anos ele dura na terra? Ah, ele dura uns 3, 4, 5 anos. Ah, quer dizer que daqui 5 anos você tem que refazer a cerca. sim. Agora, o senhor já pensou que o trabalho de refazer a cerca é mais caro que o trabalho de fazer a cerca? Porque para refazer a cerca você tem que tirar o arame, tirar o morão velho e fazer outro buraco e colocar o morão novo. Então, você tem uma despesa maior em refazer a cerca. E aí, ele falou, mas então como é que a gente faz? Ele falou assim, olha, primeira coisa, para você trabalhar com madeira tratada, você tem que mudar o sistema de cerca. Você tem que mudar o sistema de cerca. Então, você não vai trabalhar com peças de mesmo diâmetro na cerca toda. Você vai colocar uma peça de diâmetro grosso aqui, outra de diâmetro grosso aqui num lance de 100 metros, 50 metros, coloca morões intermediários de 8 em 8 metros, e depois coloca morões finos de talvez de 4 em 4, e no vão desses morões finos, você coloca balancinho de arame. Aí você vai ver que sua cerca vai ficar muito mais resistente e muito mais barata, porque você vai fazendo muito menos buraco e vai gastar muito menos morão. e com a madeira tratada, você só vai ter que refazer essa cerca daqui 25 anos. Então, pessoal, olha só, está vendo? O que acontece é que existem essas coisas que o produtor às vezes não pensa nessas coisas, vai naquele sistema tradicional e não bota fé num negócio que é certo. Então, dessa forma, eu levei todo esse conhecimento e ele falou assim, é realmente. E aí, você vê que quem trabalha com madeira, quem faz cerca com madeira tratada trabalha nesse sistema, porque senão, naturalmente, a cerca fica muito cara. Então, não basta só você trabalhar com o morão mais barato, você tem que trabalhar com o morão durável, mesmo que ele seja um pouco mais caro, mas uma peça que seja durável alta durabilidade e mudar o sistema de cerca. Entendeu? Então, olha só, está vendo? Isso aí já é uma coisa que eu estou trazendo no curso que ninguém fala. Ninguém fala isso. Então, olha só, tem que pensar nisso aí. E não é uma coisa que eu inventei. Faça as contas, você vai perceber. E é isso mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Então, isso me chamou muita atenção em relação à questão do uso da madeira tratada em cerca. Entende? Que a gente tem que mudar a forma de fazer a cerca, usar o conhecimento e aproveitar bem essas madeiras tratadas. Ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, olha, por que tratar a madeira? Bom, pessoal, claro, porque ela apodrece. Eucalipto, se você não tratar, você pegar um eucalipto de hoje de diâmetro 15 centímetros, por exemplo, de diâmetro, que é uma madeira nova de 7 anos de idade. Se você corta essa madeira, você coloca na terra e em um ano e meio esse morão já está podre. Já está podre. Então, não compensa. Você tem que refazer essa cerca de novo daqui a um ano e meio. Então, o que acontece? Um ano e meio ou até menos, né? Então, o que acontece? Precisa tratar a madeira, certo? E... Deixa eu seguir aqui mais pra frente. Olha só. E aí, o que aconteceu? Existem várias técnicas de tratamento de madeira, mas uma das técnicas que a gente tem mais utilizado é a técnica que a gente chama de tratamento com CCA e CCB. O CCA é a sigla de cobre, cromo e arsênico. O CCA é utilizado em tratamentos em autoclave, sistema de autoclave. Ok? E existe outro produto químico que se chama CCB, que é o cobre, cromo e boro. Esse CCB é a substância preservativa que se usa para tratamento nesta metodologia do estufa CCB que eu estou colocando aqui. Então, nessa metodologia que eu estou ensinando aqui, a gente vai usar CCB, não vai usar CCA. Por que que não se usa CCA? Principalmente por causa do arsênico, porque o arsênico é extremamente perigoso. então não se usa o arsênico porque esse sistema nosso de tratamento é o sistema que a gente chama de vaso aberto. Ou seja, o líquido está lá dentro do tambor e você vai colocar a estória lá dentro do tambor e o líquido está exposto ao ar. Então, por exemplo, imagina que o arsênico é volátil, a pessoa respira aquele líquido ou tem contato com a pele e ela se intoxica. então é por isso que não se usa o CCA em vaso aberto. Só se usa o CCA em vaso fechado, que é o sistema de autoclave onde as substâncias correm tudo dentro de autoclave dentro de tubulações. Entendeu? Então é por isso que se usa CCA, CCB. Tá bom? Uma coisa importante é o seguinte, que esse sistema de tratamento que eu estou ensinando aqui, como eu disse, não é um sistema que eu inventei. Mas é um sistema, portanto, é um sistema que as universidades de pesquisa inventaram, desenvolveram, tudo isso, não sei nem se foi no Brasil, se veio lá de fora, mas hoje é um sistema aprovado pelo IBAMA, DPRN, CETESB, enfim, todos esses órgãos aí de controle de meio ambiente e poluição, eles aprovam essa técnica com a utilização dessas substâncias. com os devidos cuidados, de acordo, obedecendo todas as normas legais. Tá bom? Então tá, vamos lá. Olha aqui, aqui é o módulo 2, entendendo o processo de apodrecimento. Bom, pessoal, olha só, esse módulo 1, eu vou chegar até aqui, só para vocês entenderem, tá? Mas olha só, aqui você tem, nesse desenho, você tem essa madeira, imagina que isso aqui é o morão, né? Então a gente tem o nível do solo aqui, aqui nessa região aqui, que divide o ar e o solo, é onde o morão, ele estraga, exatamente nesse ponto aqui, porque aqui você tem ar, umidade, temperatura adequada, e os micro-organismos estão aqui. E aqui é onde o solo tem a sua melhor fertilidade. Então é aqui que o micro-organismo começa a apodrecer a madeira. Você pode ver que o morão sempre, o morão de cerca, ele sempre quebra aqui, tá? Porque é exatamente essa região, que é a região crítica. Então, nesse sistema de tratamento que nós utilizamos, nós reforçamos o tratamento nesta região. E com isso, a gente dá uma durabilidade para essas madeiras muito grande. Tá bom? Bem, pessoal, é o seguinte, nós vamos ficar, eu vou ficar agora por aqui, e a partir agora desse segundo módulo, só vai poder assistir esse curso quem realmente se inscreveu, quem realmente pagou pelo curso. Tá bom? Mas, o que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte, vocês já viram que esse treinamento para tratamento de madeira ele é muito interessante, ele é muito útil. Eu vejo as pessoas gastando dinheiro aí com madeira tratada, sendo que ela pode pegar o eucalipto, cortar o eucalipto verde, né? E tratar essa madeira e ter uma madeira muito barata. Tá bom? Eu vou só adiantar um número para vocês, para vocês terem uma ideia, olha só, imagina, um morão, morão, uma peça de 15 centímetros de diâmetro por 3 metros de comprimento. Se você for comprar na usina uma peça dessa hoje, você vai pagar em torno aí de 60, 70, eu vi preço até de 80 reais uma peça. Uma peça. Sabe quanto custa de produto químico de CCB para tratar essa peça? 5 reais. Se você colocar mão de obra e tudo mais, sabe o quanto o máximo que vai chegar o preço desse custo dessa madeira é 10 reais. Entendeu, pessoal? Então, compensa muito você fazer o seu próprio tratamento, né? Naturalmente, com todos os cuidados, segurança, porque nós estamos trabalhando com produto químico e tudo, mas eu vou ensinar vocês a fazer tudo isso de forma segura, né? Tem, inclusive, as normas que a gente vai mostrar para vocês quais são as normas de regulamentação do IBAMA, tá? Para tudo isso aí. Tá bom? Então tá, pessoal, eu fico por aqui e vamos em frente até o próximo módulo, o segundo módulo do curso de tratamento de madeiras pelo método Estufa CCB. Obrigado, um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.